Os vazios urbanos são áreas presentes dentro do perímetro da cidade que não possuem nenhum uso comercial ou social e geralmente são instrumentos de especulação imobiliária por isso muita gente defende que esses espaços só prejudicam o desenvolvimento daquela localidade ou região Rapaz, eu acho um desperdício porque os proprietários deveriam construir ou pelo menos vender para quem no futuro pudesse construir Eu acho que alguém devia tomar uma providência a pessoa da prefeitura porque é muito prejudicial pelo menos agora, no tempo chuvoso a gente tem o problema com a dengue, com o mosquito da dengue alguém tem que tomar alguma providência o dono ou alguém da prefeitura, resolvi A utilização desses vazios urbanos deverá ser uma preocupação da prefeitura de Teresina a partir deste ano Isso porque em dezembro de 2019 foi aprovado o plano diretor de ordenamento territorial da cidade onde uma nova ferramenta de notificação vai pressionar o uso mais célere desses espaços O IPTU progressivo é um instrumento que compõe o parcelamento, a edificação e a utilização compulsória Então inicialmente o proprietário é notificado a dar um uso para o terreno, para o terreno vazio E aí esse uso pode ser escolhido por ele Então ele tem um prazo de um ano para dar entrada num processo, num projeto na prefeitura dando um uso para esse terreno A partir da aprovação desse projeto na prefeitura ele tem dois anos para iniciar as obras No caso, se o proprietário não cumpre esses prazos é que se inicia a cobrança do IPTU progressivo Para realizar essas notificações Teresina foi dividida em sete zonas de uma macrozona de desenvolvimento Duas na região sul, uma na região norte, sudeste e leste e mais duas no centro Os terrenos que possuírem um tamanho igual ou superior a 800 metros quadrados serão o alvo desse trabalho A prefeitura ainda está realizando o mapeamento dos vazios urbanos dentro da macro região de desenvolvimento da cidade Mas estima-se que pelo menos no centro hajam mais de 50 deles Locais como esse, onde há um fluxo intenso de veículos e pessoas O terreno fica localizado no cruzamento da rua Goiás com a Freixerafim e na calçada funciona uma parada de ônibus O Derlande utiliza o local e reclama que o terreno baldio prejudica até na segurança da população E isso se mostra uma cidade pequena quando tem no centro da cidade um terreno baldio desse porte, desse tamanho Lamentamos porque realmente vem só para devaneios à noite Muita gente assaltada aqui, aparece um do nada À noite é um céu aberto para um crime Mesmo com um prazo bem extenso para a destinação do uso desses terrenos A prefeitura prevê ainda sanções mais rígidas caso o proprietário não obedeça A gente inicia a cobrança do IPTU progressivo Aí no caso, essa alíquota que já é cobrada no terreno ela dobra a cada ano até chegar na alíquota máxima de 15% E passados cinco anos da cobrança do IPTU progressivo a prefeitura, se for de interesse executivo municipal pode realizar a desapropriação desse terreno E aí é interessante destacar que quem vai determinar o uso dado a esse terreno é a plenária do conselho da cidade que vai decidir se esse terreno vai ser utilizado para habitação de interesse social ou para uma edificação institucional E aí é a plenária do conselho da cidade E aí é a plenária do conselho da cidade